...que mantinham um escritório do crime no bairro Jardim Vitória, aqui em Cuiabá. Eles teriam alugado essa casa para praticar golpes, estelionatos. Dez pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia, sendo sete maiores de idade e três menores. O delegado, ele ainda está conduzindo as investigações, ouvindo pessoas, vítimas. E ele que vai trazer detalhes para a gente ao vivo, o doutor Pablo Cordeiro... Carneiro, perdão. Doutor, bom dia. Fala para a gente como a polícia chegou nesse escritório do crime. Bom dia. A identificação desses escritórios tem sido uma prioridade da Polícia Civil, visto a quantidade de crimes e de vítimas que estão sendo perpetrados nessa modalidade de fraude eletrônica. Então, as investigações foram conduzidas e foram identificados esses suspeitos que usavam essa residência como um verdadeiro escritório. Informações iniciais dão conta que um casal alugou essa residência e ali, diariamente, as pessoas iam como se fosse um escritório mesmo, trabalhar todos os dias para fazer... E... E...